Música Queremos dar as boas vidas a todos, desejando que a paz e o amor de Cristo estejam em todos os corações. A liturgia de hoje nos lembra que a comunidade igreja representa a participação ativa na vida e no projeto de Jesus. Unidos a ele, somos chamados a testemunhá-lo como fruto de amor e solidariedade. Iniciemos esta celebração no Parísca acolhendo com carinho o patricanto, as ministras e os coroinhos, que hoje não temos, né? Cantando o Conúmbio 367. As tuas ceilhas eu vencei por salvação. Teu desejo de banheir a escuridão, abre o corpo e paraimar teu coração e deixá-lo no céu reivindicar. Deixá-lo no céu reivindicar, deixá-lo no céu reivindicar. A milhares, 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 a Quase a evas do pecado municipal, teu caminho e coração iluminar e deixa a dor do céu hereditar. Deixa a dor do céu hereditar, deixa a dor do céu hereditar. Abre-te a dor do teu coração e deixa a dor do céu hereditar. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor e paz, e a união do Espírito Santo estejam com vós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amém. 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 e é dizendo, vós não podereis salvar-vos se não for de cinco cidades, como ordena na lei de Moisés. Isso provocou muita confusão e houve uma grande descrição de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os ancianos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Finícia e a Santa Maria. Contaram sobre a conversão aos patrões, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os ancianos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos mariseus e que haviam alcançado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os anãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e os apóstolos e os ancianos que uniam-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. E agora, nossos pés já se detêm, Jesus também vindo com as portas. Que alegria, quando ouvi que me disseram, vamos na casa do Senhor. Jesus também se dá e me dica um conjunto harmonioso para lá sobre as tribos do Senhor. Que alegria, quando ouvi que me disseram, vamos na casa do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor, a sede de justiça, lá está, eu dou, me dá. Que alegria, quando ouvi que me disseram, vamos na casa do Senhor. Vamos na casa do Senhor. Vamos ficar de pé. Para a proclamação dos santos e do Ancestres. Fica em mim. E eu, me volto. Ficarei, diz o Senhor Jesus. Quem em mim permanece, há de lá em muitos outros. Onde a bota cai de pé, para transformar o Santo Evangelho. Cantando o número 3, em 11. Dá-me a palavra certa, na hora certa, no jeito certo. E pra pessoa certa, na hora certa, na hora certa, no jeito certo. E pra pessoa certa, na hora certa, na hora certa, na hora certa. O Senhor está ansioso assim, quem sabe o valor, cuida bem do que diz. O Senhor hoje deixa por vós. Ele está ansioso assim, quem sabe o valor. Todo o ramo que em mim não dá fruto, ele não importa. Todo o ramo que dá fruto, ele não limpa. Para que tenha muito mais fruto ainda. Vós, Estados Unidos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na mineira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecer por si mesmo. Eu sou o dele, os morramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, Ele se produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo secará. Tais raros são reunidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecer em mim e as palavras permanecer em vós, pedi que dizer-lhes que lhes será dado. Misto, meu Pai, glorificado, que desde muito fruto, e vos tobreis, meus discípulos. Palavra da Salvação. O Rá da Salvação. Estamos diante da parábola, a videira. E Jesus diz que Ele é a videira e que você e eu somos o ramo. E tanto nós, que somos o ramo, quanto Jesus e a videira, somos propriedades de Deus. Meu Pai é o agricultor, meu Pai é o louco. E Ele cuida das videiras, Ele cuida da videira, Ele poda aquela videira que dá fruto, para ter mais frutos. E aquele ramo, que não dá frutos, Ele corta. E uma vez cortados, eles secam. E depois de secar, são queimados. Essa comparação, meus irmãos e minhas irmãs, significa o quê? Que, primeiro, nós, como homens e mulheres, fomos criados com Deus. Deus nos colocou neste mundo para produzirmos frutos, para fazermos alguma coisa que preste. Se nós não fizermos nada que preste, Se nós não fizermos aquilo que agrade a Deus, nós seremos castigados, nós seremos cortados, nós seremos jogados fora, nós seremos queimados, nós seremos lançarmos no fogo. E o fogo, hoje, para nós, que estamos em cristais, é o inferno. Portanto, todos os homens e todas as mulheres, se não produzirem bons frutos, esses serão para o inferno. Mas, para que nós produzamos frutos bons, nós precisamos permanecer na vida dele. Precisamos permanecer com o Senhor. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Jesus. Somente quem permanece em Jesus, quem guarda a sua palavra, quem se deixa envolver com os seus ensinamentos, quem é obediente à sua pessoa, este, de fato, produz os últimos frutos. olhar e querer dizer, nós já estávimos por causa de uma palavra que eu vos falei. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Essas são as palavras que nos purificam. São as palavras que podam as arestas da nossa vida. São palavras que nos encaixam no caminho certo, nos colocam no caminho certo. Portanto, se você e eu quisermos viver para sempre junto dele, se você e eu queremos estar sempre unidos, temos de obedecer a sua palavra. Continuando, permanecer em mim, e eu permanecer em vós. Se nós permanecermos na sua palavra, onde nós estivermos reunidos, duas ou três ou quatro pessoas, ele estará no seu meio, ele estará em um meio, ele é o próprio disse. Onde sejam duas ou três pessoas unidas em nenhum homem, eu estarei em um meio deles. Sem Jesus, nada nós somos. Costumamos acantar, o Padre pensado no campo. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 nada. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, quem não permanecer em mim, será lançado fora do mundo. Um ramo se calar. Continuando, se permaneceres em mim, minhas palavras sejam em vós, pedirem, fizeres, e tudo vos será dado. Porque com Jesus e pela força da oração, tudo pode ser mudado. Não há briga nenhuma que a nossa resolva como nós estamos nisso no coração. Não há nenhuma discussão que a nossa resolva quando nós estamos ligados à vida. Se nós não estivermos ligados a viver, não nos daremos frutos. Aliás, podemos dar frutos. Mas esses frutos não são frutos agradáveis a Deus. Esses frutos não serão frutos agradáveis aos da nossa família, aos que convivem conosco. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, vemos na primeira leitura, por exemplo, uma briga, uma discussão que aconteceu. Alguns queriam que os discípulos obrigassem Paulo e Barnabé, obrigassem aos cristãos oriundos, vindos do paganismo, a se circuncidarem. Por que eles oriam se circuncidarem? Se Jesus Cristo não exigiu deles outra coisa senão a conversão. Arrependei-los e atentai-nos no Evangelho. Receberem o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos aqueles que receberão o batismo, esses viverão para sempre. Essa é a condição. Acreditar o nome do Filho e do Jérico. Assim, voltando para o nosso texto, os discípulos, diante dessa briga, dessa confusão que eu ouvo, desse desentendimento, os discípulos recorrem a Jerusalém para voltarem à fonte onde estava Pedro. É preciso que haja união entre os discípulos. É preciso que haja união dos discípulos, ou seja, que ninguém fale em seu nome pessoal, mas em nome da Igreja. E a Igreja age em nome de Jesus Cristo. Por isso é que Salva, Paulo e Paulo também foram a Jerusalém e aí se encontraram com Pedro, Tiago e João. Os pilares da Igreja expõem a cristã. Existem pessoas que vêm do oriente do judaísmo, do paganismo e estão sendo obrigadas a se circuncidar. O que faremos? Então, os discípulos se reúnem à volta dos apóstolos e decidem, derivem a questão. É preciso que todos juntos somente permaneçamos a palavra de Salva que cura e liberta. Essa palavra é Jesus. Na nossa primidade, muitas vezes, nós também brigamos, nós também nos dizemos que é o reto. Às vezes acontece uma pequena brilhinha daqui, uma brilhinha de lá e por ali fora. Nós, às vezes, nos roemos, nós, às vezes, nos traímos, mas é preciso permanecer na palavra de Jesus. Nós sabemos que dentro da nossa comunidade também existem traidores. Não é vão que Jesus Cristo foi traído por Judas, aquele que foi o grande Judas, que o homem é que cuidava do dinheiro. As coisas deste mundo nos podem levar ao pecado, mas se nós permanecermos na videira, nós não cairemos. Judas, ele traiu Jesus. Por quê? Porque não permaneceu na sua palavra. Porque se deixou levar pelas coisas do mundo. Assim você também, irmã e irmã. Se você não permanecer em Jesus, você pode ser a próxima traidora. Você pode ser o próximo traidor da comunidade e, tendo traído a comunidade, você estará traindo o próprio Jesus que agem na pessoa, que agem na comunidade. Porque onde estiverem duas ou três pessoas reunidas, unidas, em mim, eu estou no meio deles. Portanto, permanecei no meu amor, portanto, permanecei na minha palavra para que vós possais produzir frutos e frutos que permaneçam a vida eterna. Vamos agora nos colocar de pé, vamos pedir que o Senhor nos faça, nos conceda o Espírito da humildade, um Espírito de cura e de naquilhado, um Espírito de comunhão, um Espírito que nos faça entender que a nossa comunidade é feita por várias pessoas. Nós formamos o seu povo que se chama comunidade daquilha. Acabamos a impressão, peçamos ao Senhor, ouvimos e atendemos, Senhor. Concedei, a Igreja a ser conduzida a humildade e Espírito de colegialidade pelos seus pastores. Ouvimos e atendemos, Senhor. Ouvimos e atendemos, Senhor. Firmai os corações vacilantes na fé e no amor para que conduzam bons e importantes frutos para o Reino. Ouvimos e atendemos, Senhor. Trazendo em volta para a ajuda de nós aqueles que se desviaram dos nossos caminhos, ouvimos e atendemos, Senhor. Ajudai-nos a escolher e perceber na vida os valores que nos tornam felizes e de solidariedade. Ouvimos e atendemos, Senhor. Ensinai as comunidades a discernir vossa vontade em meio dos acontecimentos cotidianos. Ouvimos e atendemos, Senhor. Ouvimos e atendemos, Enquanto as bênçãos dos nossos filhos e filhas que conferem esperança e confiança e imploram as graças e bênçãos do Senhor Cristo, nosso Senhor. Amém. O peito na liturgia eucarística dando graças a Deus por Cristo com Cristo e o Cristo pela vida plena que a Páscoa de Jesus nos garantiu. Cantando o número 483. Quando o trigo amadurece entre o sol recebe a cor quando a rua se torna a prece na urbana do nosso amor que a Páscoa se torna a prece e o Senhor que a Páscoa se torna a prece e a Páscoa se torna a prece glória a Páscoa que a Páscoa se torna a prece e o Senhor que a Páscoa se torna a prece Concedei a Deus que sente-nos a alegria nos pôr estes mistérios pascais para que o renoque e a inconstante vida e seja o fundo de eterna alegria por nós, o Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus composto, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja composto, com os corações ao alto, com os nossos corações a ser alegre. Tenho graças ao Senhor, os nossos tempos. É nosso poder e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nossa salvação das graças sempre e em outro lugar, o Senhor Pai Santo, Deus o Senhor Todo-Poderoso, sobretudo neste momento soleno em Cristo, a nossa Páscoa formulada. Ele é a nossa palavra divina para o Pátio Criar, Senhor nosso salvador e leitor, verdadeiro nome do nosso Espírito Santo e nascido a dia de Maria. Ele para cumprir a nossa bondade, Ele me pôr o Santo e o Vosso Mundo, estando os braços da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a minha insurdição. Porém, usando o Certo da Vossa, agradeço e o Santo Escolar a Vossa Glória, concedemos também a nossa associação do Senhor Vosso, dizendo ao nosso Vosso, Santo, Senhor, Santo, Santo Senhor, santo Senhor, o Senhor será o Santo Espírito Santo no Senhor. O Santo Santo e o Sant ρα a Vossa glória, a verdade, do Pai e dos Seus Santos, sort o Dom e da You, da Notília. Santificai a igreja de Santa Maria, que não se obedece a Vosso Espírito, a vida que se torna para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. Estando para ser entregue à pressão de Deus a vida da paixão, Ele tomou o pão, dando graças a Deus a Deus, e o deu a Seu discípulo, dizendo, Tomarem todos o medo. Isto é o meu corpo que será vivendo por vós. E com a moda, o fim da senha, com o lado das suas mãos, o teu abraço é o meu corpo e o deu a Seu discípulo dizendo, Tomarem todos o medo. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova intervenança, que será demorado por vós e por todos os corpos santos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o blown. Eis o estéreo da fé. E nos devorço a Vosa alleine, Seước ao vosso Christo oğlum, e ao vosso Senhor, eacheverá em Dra. Seém brand, aposta a Glória também? Observemos a Vosso Filho e o nosso Pai, enquanto a vida entarta da salvação, e v UCLA dos execuadoresshotlimos, que DOS ​​CECEMOS que o que nos tornawas dignos, está aqui na vossa presença no Seu Pai. E nós vos suplicamos que participando do corpo de Santo Cristo sejamos abandidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da nossa igreja que se faz presente por um mundo inteiro, que é a presença da caridade do Papa Francisco, do nosso bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e pais que não eram da espécie da Resolução, daquelas pessoas que já nos aceleraram esta energia e de todos os que bateram desta vida, mesmo para nós, na luz da nossa face. Enfim, nós vos subimos dentro e perada de todos nós, das pessoas doentes, da nossa comunidade, do Pai do Velho. E dai-nos participada a vida eterna com a Virgem, a Virgem, a Deus, Santo José, seu Esposo, os santos, apóstolos e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvar, nos glorificar, nos pôr Jesus Cristo, nosso futuro. Por Cristo, por Cristo, e em Cristo, a voz da Escada é gloriosa, na unidade do Espírito Santo, e toda a honra e toda a glória. Agora e para sempre. Amém. Fieis aos ensinamentos de Vosso Salvador, obedientes a Seu Palavra, desejos, Pai nosso. Que estarei nos céus, onde vai nascer de Vosso Amor, venha na hora de Vosso Amor, e seja feita a Vossa Amoridade, assim na terra e no Céu. O Palavra, de caráteres da Eucaristos, demore a Vossa Suença, assim que nós, que somos, a Deus, tenha fim, e não deixe de sair de na cageção, a de atar com o amor. Livrando-te de todos os magos, o Pai, que nos deseja a Vossa Paz. Ajudados pela Vossa Misericórdia, estamos imperativos de pecado em toda a curvação, enquanto, na esperança, aguardamos a Vida de Cristo nosso, do Salvador. Vó Jesus Cristo, licença das Vossas amores, deixe-nos a paz, dou-vos a Minha Paz, por causa do nosso pecado, nos afeta pela Vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, o vosso desejo e a tua unidade Vosso, Senhor Deus, o Pai e o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre com vós O amor de Deus, Senhor Jesus, o poder de Deus Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós Por meio de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós Por meio de Deus que tirais o pecado do mundo, dá-lhes a paz Felizes, os nomes de dados prazeres, Senhor Eis o poder de Deus que saquei o pecado do mundo Sem dor de Deus, porque quem crê em minha orada Há de mim uma palavra que seja salvo Jesus é o bom filho de Jesus do céu Quem come deste pão viverá eternamente O canto da comunhão é o número 312 O canto da comunhão é o número 312 O canto da comunhão é o número 312 Daqui do meu lugar Eu oro o meu lugar O canto da comunhão é o número 312 Amém. 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 Canto final é o número 280. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Me perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus já entrou, sonhar como Jesus sonhou, deixar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus seguia, sorrir como Jesus sorria, 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 E ao chegar é o fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Música Música